Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência, peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, Anjo da minha guarda, intercedei por mim. Todo aquele que tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou terras, por minha causa e por causa do Evangelho, receberá cem vezes mais. Inicio estes dez minutos com Jesus, exatamente replicando aqui as palavras do Evangelho de hoje. Talvez e certamente elas ganhem para nós hoje um outro sentido, porque o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma está unida a todos aqueles nossos irmãos da Ucrânia que sofrem o horror de uma guerra que não procuraram, que fogem, que deixam as suas terras, que deixam as suas casas, que deixam os seus irmãos, as suas irmãs, mãe e pai, exatamente por este flagelo que ninguém quer alguma vez experienciar. Unimos-nos a todos eles. Unimos-nos ao Santo Padre que nos pede nestes dias, e de forma particular, também no dia de amanhã, de quarta-feira, de cinzas. Unimos-nos ao Santo Padre nesta oração comum, elevando os nossos corações ao Pai, pedindo, implorando a paz para a Ucrânia, a paz para o mundo. É certamente com emoção que todos nós acompanhamos estes momentos. Jesus dizia àqueles que deixam tudo para o seguir, que receberão cem vezes mais, em irmãos, irmãs, mães, pais, filhos, casas, neste mundo e também no mundo futuro, a vida eterna. Hoje podemos e devemos completar na vida desses nossos irmãos, que vêm refugiados de uma guerra, vêm fugidos de uma guerra. Somos chamados a completar neste mundo este Evangelho que acabámos de escutar. abrindo as portas do nosso país, abrindo as portas das nossas casas, das nossas comunidades, abraçando estes que não conhecemos os nomes, nem ainda vislumbrámos os rostos, e acolhê-los exatamente como irmãos, como irmãs, como pais, como mães, como filhos, porque esta terra, esta nossa terra, é também a sua terra. Este Evangelho e a proximidade da Quaresma convidam-nos a refletir exatamente sobre a nossa vida. Se são as obreções que muitas vezes fazemos, se verdadeiramente deixamos tudo e colocamos em primeiro lugar Deus, se Deus está presente na minha vida, na oração, quando acordo, se dou graças a Deus por estar vivo, pelo dom da vida, se dou graças a Deus por viver em paz, e se peço a Deus exatamente por essa paz, logo de manhã. Não só há paz no mundo, mas para que eu possa ser instrumento dessa mesma paz, como dizia numa bela oração São Francisco de Assis. Tenho-me a perguntar a mim mesmo se estou disposto também a acolher os outros, a acolher os outros que vêm de fora, àqueles que são diferentes, mas àqueles que já coabitam comigo, neste país, na minha comunidade. Se verdadeiramente eu não faço exceção de pessoas, pedir ao Senhor que o meu coração esteja sempre aberto, como o dele está aberto para os outros. Será que eu também me proponho a mudar a minha vida? Se eu faço propósitos diários de unir mais ao Senhor e de me unir mais aos irmãos. É importante que o façamos, senão a nossa vida, a nossa fé, é uma vida e uma fé verdadeiramente estéril. Nestas horas que antecipam o início da quaresma, é conveniente que também nos preparemos de antemão para esse dia de amanhã, que elaboremos desde hoje, em forma de nota, num caderno, no telemóvel, propósitos firmes para uma mudança de vida. Uma mudança de vida tem que começar já. E a quaresma é este tempo propício exatamente para mudarmos a nossa vida, para corrigirmos também os nossos erros. Não nos preocupemos em arranjar muitos, mas que façamos propósitos concretos, possíveis, execuíveis. Escolhemos exatamente pontos que são necessários melhorar ou mudar na nossa vida e no nosso coração. Perguntarmos se Deus tem o primeiro lugar, é por aí que, de facto, nós devemos começar. Jesus hoje dizia exatamente que quem tiver deixado tudo por sua causa e por causa do Evangelho, terá, de facto, uma boa recompensa. Estas palavras de Jesus levam-nos exatamente ao primeiro mandamento da lei de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Talvez devamos começar por aí. Será que eu amo a Deus sobre todas as coisas? Será que Deus não está em segundo lugar? Como dizia há momentos, será que eu começo o meu dia colocando, agradecendo a Deus e colocando logo nas Suas mãos, pedindo ao Senhor que me ilumine, que me faça discernir qual a Sua santa vontade? Será que eu, a meio do dia, faço um exame de consciência para também rever os pontos que tinha-me proposto firmemente mudar e melhorar? Será que, ao final do dia, faço um exaustivo, longo exame de consciência para examinar as horas que tive, digamos assim, ao longo do dia de contato com os irmãos, com aqueles com quem trabalho, com a minha família, com os meus amigos? Se, de facto, vivi como verdadeiro filho de Deus? É verdadeiramente necessário que nós compreendamos que ser cristão, ser discípulo de Jesus é exatamente deixar tudo e segui-lo, é colocá-lo em primeiro lugar, é procurar exatamente conformar a nossa vida, o nosso coração, formar a nossa consciência de acordo com o Evangelho que o Senhor nos propõe. E hoje, ele dê-lo de forma muito clara e evidente no Evangelho que hoje a Igreja proclama. Caríssimos amigos e amigas, caríssimos irmãos, vamos, à luz daqueles acontecimentos que estamos a viver, vamos, se calhar, também nós mudar de vida com mais firmeza, termos o coração aberto a todos os outros, em primeiro lugar, também a Deus, para que o nosso coração se abra de forma, se calhar, muito diferente daqueles que não acreditam, que se abra de forma diferente ao acolhimento do outro, que a nossa vida seja, de facto, um espelho da fé que proclamamos, um espelho de Cristo Jesus, que os outros possam contemplar em nós, no nosso rosto, nas nossas atitudes, nas nossas palavras, no nosso trabalho, possam contemplar Jesus. Nós somos chamados a marcar a diferença, não por sermos os melhores de todos, não nesse sentido competitivo, digamos assim, que às vezes a sociedade propõe, mas no sentido de sermos bons, de forma muito genuína, sermos bons naquilo que fazemos, bons nas atitudes, bons nas palavras, exatamente porque somos filhos de Deus, discípulos de Jesus Cristo. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicares nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Minha Mãe Imaculada,